De Palmas, ou está passando aqui em Palmas Tocantins? Ah, você não pode perder. Borracharia, oficina de moto, não tem melhor. É Bruno Motos, está aqui, ó. É aqui na Palmas Brasil, 408 Norte, na capital Palmas Tocantins. Faça como esse rapaz que veio consertar o seu pneuzinho aqui, rapaz. Aqui, ó, pneu da sua caminhonete. Foi aqui a oficina do Bruno. Bruno Motos, borracharia, está aí, ó. Minha moto está sendo consertada ali. Mecânico de primeira. Aqui, com certeza, é o hospital da motocicleta. Venha, venha você também. Traga sua moto, melhor preço, qualidade de serviço. Show de bola, galera, viu? E ele está fazendo uma ripa, a partir de R$1,00 aí, ó. Um iPhone 11, você pode estar concorrendo aí. Mas a partir de R$1,00 já tem ripa aqui, gente. Ligue, dê aí seus comentários que a gente dá mais informação, beleza?